Olha que ligeiro esses mano, na correria, disparando e queimando o chão Eles tão, tão correndo tanto, que a polícia tá até multando Por correr mais que devia, pois na frente é tchau, ninguém pega tchau Já foi, já foi, bye bye, de repente é tchau, que nem flecha tchau Já foi, já foi, pois na frente é tchau, ninguém pega tchau Já foi, já foi